Alô, minha gente! Estou aqui para dar conta do que ando fazendo. Eu sei que você sabe, porque eu vivo em redes sociais, mandando os links. Minha gente, vá, visite a página. Esse é o meu papel, fazer e divulgar. Do outro lado está você, que tem o direito de aceitar ou não. Simples assim e a amizade é a mesma. Pois bem, o podcast que eu fiz, o Romanceiro Vivo, que está no ar, saiu sexta-feira agora, o sexto episódio, um episódio muito legal e muito triste, porque ele conta a história de uma mocinha que sofreu tanta bichinha, flor do dia. Vai lá olhar no YouTube. Pois bem, esse podcast tem oito episódios e ele termina em 5 de maio. Muitas visitações, muito pessoal me dando um retorno muito legal. Eu estou muito feliz. Mas e aí? Quando o podcast terminar? O que é que eu vou fazer? Eu já sei. Quando o podcast terminar, estou aqui olhando no papel, porque são muitos planos. Eu tenho novos planos. O primeiro deles é a segunda temporada do podcast. Já estou trabalhando nisso, porque ainda há muitos romances para serem cantados, contados e cantados, porque o universo é vastíssimo e parece não acabar. Dá uma segunda, terceira, quarta temporada quantas eu quiser. Pois bem, já estou trabalhando na segunda temporada com alguns romances importantes que não trabalhei na primeira. A segunda coisa que eu estou também empreendendo agora é uma série em vídeo chamada Oralidades, onde eu vou tratar de outros aspectos da literatura oral que não abordei quando falei durante o podcast. Vou falar de cordel, vou falar de cantoria de viola, vou falar de conto popular e de outras manifestações que estão dentro deste grande guarda-chuva chamado Oralidades, estudados pelos pesquisadores e exercidos com muito talento e muita beleza pelo povo que os produz e que os produz para si mesmos, para o seu deleite. É uma coisa muito bonita, a cultura tradicional, a cultura espontânea, a cultura que vem de dentro de gente e muitas vezes que não sabe ler nem escrever, como a nossa querida dona Militana, da qual eu falei no quinto episódio do podcast. Está disponível lá no YouTube e no Spotify para você assistir. Muito bem. Mas é claro que eu não terminei ainda de fazer nem a segunda temporada do podcast e nem a primeira temporada da série em vídeo que eu denominei Oralidades. Então o que é que eu vou oferecer a você quando o podcast terminar? No dia 5 de maio ele vai terminar, são 8 episódios, estamos no sexto e ele vai acabar. Ah, aí aqui está o negócio, eu vou reativar aquele meu canal chamado Clotilde Comenta, onde eu semanalmente, por aí uns 10 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da inspiração e da disposição, eu falo sobre literatura, sobre séries e meto o bedelho aqui e acolá nos assuntos do cotidiano. Então no dia 12 de maio teremos, é uma quinta-feira, teremos o Clotilde Comenta no ar. Então é isso, eu estou muito feliz, quero agradecer a todo mundo que anda comigo nessa busca e nessa satisfação, nesse projeto de mostrar a vocês as coisas bonitas que eu vejo, que aprendi e que quero agora compartilhar de forma muito espontânea, muito gratuita, sem fazer curso, sem cobrar din-din nenhum. É só você dar um clique. Agora, faz um favor para mim, quando chegar lá, você se inscreve no canal, se inscreve lá no canal, dá um clique naquela mãozinha que tem assim, que significa para o YouTube que você gostou. Ativa o sininho para lembrar quanto é episódio novo no ar e assiste até o fim. Assista até o fim, porque isso mostra ao YouTube que as pessoas gostaram do conteúdo tanto que ficaram até o final. Ah, mas você, o telefone tocou, você precisa atender o telefone, deixa o vídeo lá rodando, vai atender teu telefone, fala, conversa, depois tu volta. Pronto, é assim que se faz, para agradar a professora Clotilde, que nesta fase da vida só tem bem vocês. Já que o tempo e a aposentadoria levaram embora a minha sala de aula com meus alunos queridos. Pois é isso aí, minha gente, deixa eu olhar aqui no meu papel se tem mais alguma coisa. Se não, aguardem que eu volto. Tá vendo? Procurando lugar de ligar. Eu não deixo de fazer isso nunca. Oh, meu Deus! Tchau!